Salve galera, Lu e Robertinho gravando mais um projeto e vou falar um pouco desse cenário que Lu e eu brisamos um pouco juntos nesse cenário aqui, a gente queria que fosse algo meio retrô uma parada diferentona e junto com a galera da nossa equipe, brisou de colocar vários elementos nesse cenário de momentos que a gente viveu, de várias coisas que a gente viveu nessa história vou falar um pouco dele, aqui ó, várias fotos de vários momentos que a gente viveu o cenário é todo composto por momentos que a gente viveu, que tem foto da nossa primeira sessão de fotos que nós fizemos lá em 2012, muito especial isso aqui, pra gente rever e relembrar o começo da nossa trajetória eu vou mostrar alguns detalhes agora, chega pra cá ó, lá em 2012, nosso primeiro canal do Youtube, onde a gente começou a fazer as nossas versões conseguimos aí duas plaquinhas do Youtube, tem uma aqui e tem uma ali de 100 mil cada uma de inscritos, capa do nosso DVD, o primeiro DVD nosso aqui nesse cenário todo, se vocês repararem, nesse projeto novo vai ter um pouco da nossa história talvez você tenha feito parte dessa história também, tamo junto temos aqui o nosso segundo DVD também, Nova Vida, né, a audição aqui da Sony, do primeiro DVD lá fora todos os momentos que o Robertinho disse pra vocês tem um, uma, a gente gravou um DVD também em, em door, vamos dizer assim, né, no estúdio é, que tem essas, esses fundinhos aqui E esse eu guardo as sete chaves, você pode duvidar, achar que é uma conquista só pra poder brincar, mas nunca falei tão sério você é o que eu preciso, é como combinar o sol e o mar você é o ar mais puro que eu respiro a correnteza de um rio que me leva ao paraíso você é o que de mais raro posso encontrar